Muito bem, pessoal, vamos para mais uma questão aqui que fala de conjuntos linearmente dependentes, linearmente independentes. Determinar o valor de K para que seja ele e esse conjunto. 0, 0, 0, ele é do R3, né, A, menos 1, 0 e 2, mais B, 1 e 1, mais C, K, menos 2 e 0. 0, 0, 0 é igual a menos A, 0 e 2A, mais B, B e B, mais C, K, menos 2C e 0, K, C, tanto faz. 0, 0, 0 é igual a menos A, mais B, mais K, C, vírgula B, menos 2C, B, menos 2C, 2A, mais B. Confirindo. Menos A, mais B, mais K, C, B, menos 2C, 2A, mais B. Então temos menos A, mais B, mais K, C, igual a 0, B, menos 2C, igual a 0, 2A, mais B, igual a 0. Beleza. Tudo bem, está querendo que isso aqui seja L, I, perfeito. Então vamos fazer o seguinte, vou multiplicar isso aqui por menos 2, vamos manter o sistema, menos A, mais B, mais K, C, igual a 0, B, menos 2C, igual a 0, vai ficar menos 2A, com mais 2A, cancela, menos 2B, menos 2B, menos B, vai ficar 2KC, mais 2K, mais ou menos, né, 2KC, igual a 0, tranquilo? Beleza. Então vamos jogar aqui agora, e a gente vai ficar, acho que cabe aqui. Vamos A, mais B, mais K, C, igual a 0, né. A gente pode fazer aqui, somando essas duas, ó, o B cancela, vai ficar menos 2C, menos 2KC, igual a 0, tranquilo? Beleza. Podemos fazer menos 2KC, igual a mais 2C. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Vamos multiplicar menos 1, 2KC, igual a menos 2C. O C vai dividir, e aí K vai ser igual a menos 2C, menos 1. Vamos ver se eu acertei aqui. Eita, exercício bom. Cadê? Não achei ainda, 51. Ah, não acertei não. Só que eu errei alguma conta aí. Deixa eu ver. 2 menos 2A, mas eu errei na conta aqui, eu não precisava multiplicar por menos 2, era mais 2, uma besta quadrada, né. 2 vezes A, menos 2A, mais 2A, 2B. Aqui é 3, então aqui vai ser 3B. Beleza, 3B. Mais 2KC, mais 2KC, que igual a 0. Então aqui sim, ó. Então, esquece esse aqui. Não, a gente pê por menos ainda não precisava, hein. Então aqui eu vou ter que multiplicar por, aqui sim, menos 3. Então, menos 3B, menos 3B, menos 3B, mais 3B e cancela. Menos 3, vai 2C. Quer dizer, ó. Menos 3, aqui é menos, viu. Menos 2B, mais 6C. Então, 6C. 6C. Mais 2KC, igual a 0. Aí vai ficar com 2KC, igual a menos 6C. O C simplificou. O K, o 2 que está multiplicando, vai dividindo, vai ser menos 3. Mas, se for K, for igual a isso aí, aí vai zerar. Como, é, eu quero que seja o quê? L, I. Olha lá, se for igual, vai cancelar uma das, vai cancelar a equação. Como eu não quero que cancela a equação, a C, L, I vai ter que ser diferente de menos 3. Entendeu? Tá? Então, ó. Se o K for menos 3 aqui, ó. Vai zerar, vai cancelar, vai sumir essa última equação. Vou ficar com duas equações e três incógnitas. Vou ter incógnita ali, vai ser L, D. Então, se ele for diferente de menos 3, vai ser... É de I. Boa, hein? Interessante. Então, vamos para a próxima e, por favor, pessoal, compartilhe com seus amigos aí o nosso canal. Aquele abraço!